Oh, eu soltei a maçã. Oh, tá ouvindo isso? Tem alguém aí dentro? A CIDADE NO BRASIL Seja bem-vindo a mais um Busca Sobrenatural. Eu sou o Chamos, trazendo hoje mais uma história de terror aqui no YouTube pra vocês, né? Porque toda segunda-feira pode chegar aqui no canal, no meu canal, o Chamos. 7 e meio ponto tem um vídeo novo pra vocês, uma história diferente por aqui, beleza? Hoje a gente vai gravar um vídeo, eu e o Juca, somente eu e o Juca, que ele tá se tornando aí aos poucos o novo integrante aqui do Busca Sobrenatural. E como a gente já fez dois vídeos juntos, né? Ele falou, ele lembrou, acabou lembrando de uma chácara de um tio dele, que tem numa área rural aqui de Joinville. E segundo ele, a história do local ali, contam, né? Que antes de ter essas chácaras, antes de surgir moradores do local, tinha uma escola muito misteriosa, uma escola bem pequenininha, que foi construída lá antes de ninguém ir morar lá, galera. Então é uma coisa bem estranha, né? Ninguém entende até hoje por que tem uma escola construída ali, sendo que não tinha ninguém, nenhum morador. O primeiro que chegou ali, viu aquela escola e não entendeu o porquê. Ela ficava no meio do mato, totalmente abandonada, entendeu? Algumas pessoas dizem que ela é amaldiçoada, que ela é mal-assombrada, e outras pessoas falam que aquilo ali provavelmente foi algum tipo de desvio de verba pública pra esconder dinheiro, alguma coisa assim. A gente não sabe o certo. O que falam, de fato, é que essa escolinha, ela é mal-assombrada, galera. Ela bate as portas, acontecem coisas muito estranhas dentro desse local, e dizem que espíritos de criança frequentam esse local. A gente não sabe até onde tem verdade nisso e onde não tem. A gente preferiu ir lá e conferir isso tudo de perto pra vocês gravarem tudo o que aconteceu lá e trazer aqui no Busca Sobrenatural, né? Eu espero que você assista esse vídeo do começo ao fim, já metralha seu like, que eu preciso da sua força, preciso que você pegue junto com a gente aqui no canal, pro YouTube recomendar nossos vídeos pra outras pessoas, beleza? Meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo, chamo os DM pra você me seguir lá e ficar por dentro de tudo que rola por trás dos vídeos aí, dos bastidores aqui do canal, beleza? Bora lá, então. Vamos conferir essa história de perto, ver o que tem de verdade nessa história. Bora lá. Pode ligar a lanterna. Bom, Juca, a gente chegou aqui no lugar. É ali, ó. Vambora? Bora. Tá eu e o Juca aqui, pessoal. Mais uma vez, participando aí do Busca Sobrenatural. Aqui é a sinistra, hein, Juca? Dá tempo todo. Dá tempo. Mas também, né? Tá. Tá. Dizem que esse local se tornou muito mal-assombrado. O criança tava te falando. Tão cuidado, Juca, se acontecer qualquer coisa aí, cara, se quiser correr, a gente corre. Mas vamos tentar ficar o máximo de tempo possível, beleza? Beleza. Morcego? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mochila. Parece, né? Tá caindo, hein? Ô, Juca, vamos fazer assim, ó. Vamos dar uma volta. Vamos olhar ali primeiro. Tentar entrar aí? Vamos olhar aqui primeiro, a gente tenta entrar. Escutou? Escutou? Escutou, risada de criança. Pô, impressão, coisa da minha cabeça. Não, olha só. Escuta. Ó, barulho no telhado. Acutei. Escutou? Não, não. Meu Deus do céu. Vem ver se não tem ninguém aqui, cara. Pode ser alguém? Não, não. Não, não. Não, não. Vê. Deixa eu ver. Ó. Estou escutando, tio. Estou escutando, cara. O que é isso? Aqui não tem nada. Aqui está tudo fechado, Juca. Vamos ver se essa porta está aberta ali para nós entrar, cara. Olha só. É verdade, cara. Pena que está muito cabreiro para ir ali, né? Vamos ver se essa porta ali está... Olha o barulho, senhor. Estou ouvindo. Está vindo do telhado, cara. Mas o telhado está caindo tudo, Juca. Mas é barulho de pedra no telhado, cara? É barulho de pedra? Olha, cara, de novo. Cara, estou arrepiado. Cheguei. Dá uma conferida nessas portas aí, Juca. Está pregada. Está pregada. Está pregada aqui, Juca. Muitos pregos, olha. Não vai, olha. Está fechado por dentro. Aqui está tudo fechado? Não. Aqui, olha. Arame. Viu? Eles fecharam porque não... Tinha vindo pessoas de curiosas aqui. E eles acabaram fechando porque teve gente que se deu mal vindo aqui, cara. Olha. Ouviu? Ouviu isso, Juca? Ouviu isso? Entei. Cuidado nessa porta aí, cara. Olha. Eu soltei, moçando. Olha. Está ouvindo isso? Tem alguém aí dentro? Olha só, Juca. Olha só. Olha só. Vou soltar. Vou soltar. Soltei. Quer ver? Eu estou falando para ti que o bagulho é amaldiçoado, cara. Ô, Juca. Vamos dar só uma olhadinha aqui dentro. Vamos vazar disso aqui, cara. Vamos dar só uma olhadinha aqui dentro, Juca. Ô, meu c*********. O que foi isso, cara? Sai daí, Juca. Vem o barulho aqui de dentro, Juca. Olha só, cara. Ouviu o barulho de criança, cara. Está vindo aqui de dentro, Juca. Criança rindo, Juca. Escuta, Juca. Estou escutando. Vamos embora, vamos embora, Juca. Juca. Cara, está se empunhando ao redor de casa, cara. Tem barulho no telhado, Juca. Vamos embora, vamos embora daqui, cara. Sai fora daqui, ó. Vamos embora, vamos sair para lá, cara. Vamos sair para lá, cara. E aí, eu estou falando para ti, cara. Eu falei para ti que essas paradas existem, cara. Meu Deus do céu. Bom, pessoal, vocês estão vendo. Se vocês assistiram o vídeo aí agora, vocês viram que a gente não conseguiu entrar na escola porque ela estava amarrada às portas, cara. Eu suspeito que alguém amarrou o arame, aquilo ali, aquelas portas, porque elas batiam sozinhas, entendeu? E tinha muito... De certo, tinha alguém curioso que ia lá para ver isso, as coisas assim. E para não chamar a atenção do pessoal, eu acredito que eles devem ter trancado as portas para ninguém entrar ali, entendeu? Alguma coisa assim, né? Porque estava amarrado, galera. Amarrado de um jeito que não tinha como tentar entrar, entendeu? Só se a gente tivesse levado um alicate, alguma coisa assim. Mas daí era meio que... Não é do nosso tipo fazer esse tipo de coisa, assim. Se está fechado, a gente tem que respeitar de não entrar, beleza? Bom, vocês perceberam também que a gente ouviu alguns tipos de vozes dentro... No final do vídeo, né? Vocês viram que dentro da salinha eu comecei a ouvir umas vozes bem baixinhas de criança, cara. Coisa espetacular, né? Sem contar os barulhos do telhado também que deram de pedras caindo no telhado. Coisa sensacional, na minha opinião. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, peço que você lembre de deixar o like aí, galera, para ajudar o canal, beleza? Me segue lá no Instagram, chama os DM, para receber os stories aqui do meu canal, que eu faço aí para vocês lá, beleza? Peço também que se você puder compartilhar esse vídeo com os seus amigos, né? Grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, onde você puder compartilhar, isso vai ajudar muito, muito o canal, beleza? Um forte abraço, então, galera. Quarta-feira e sexta tem mais vídeo aqui para vocês. Segunda, quarta e sexta, sete e meia. Pode chegar aqui no meu canal, que tem vídeo novo para vocês, beleza? Segunda-feira que vem, mais o Busca Sobrenatural. Então já se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Forte abraço e até lá então. Falou! E aí 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 E aí